Fala galera, beleza? Tudo na paz? Hoje foi dia de eu conhecer a Hunter 350, fazer um teste rider nela, né? Caçadora, Hunter significa caçadora, né galera? Ela é moto para poucos, né? Mas aí me bateu aquela dúvida, para poucos ou para muitos? É um paradoxo as motos da Royal Enfield. Ela serve para poucos e ao mesmo tempo serve para muitos. Para poucos, porque ela não é moto para fazer viagens longas, né galera? Ela é moto para você ir e vir ao trabalho com ela, né? E fazer pequenos passeios entre 200 e 300 km, aí ela vai servir. Apesar que ela pode ir mais longe também, né? Mas não é a moto ideal. Então assim, para poucos, né? E ao mesmo tempo para muitos. Porque muitos que compram moto de baixa cilindrada, não viajam com elas mais do que distância a mais do que 300 km. Então ela é uma moto aí que é um paradoxo, né? Ela serve para poucos e serve para muitos. Então assim galera, na verdade a Royal Enfield é uma marca de motos que é um paradoxo. Para quebrar esse paradoxo aí entre para poucos e para muitos, ela tem a Himalaia, né? A Himalaia atende esses dois públicos. A Himalaia serve para você rodar com ela na cidade e ir ao trabalho. E fazer viagens pequenas e viagens longas, né? As outras motos da Royal Enfield, todas elas é para poucos e para muitos. Tem esse paradoxo. São motos basicamente para pequenos passeios, né galera? São motos para pequenos passeios. Quem quebra esse paradoxo aí é a Himalaia. A Royal Enfield é a única moto que vai atender o público que vai gostar de viagens longas. As outras até vão, mas não é o ideal, não é a moto feita para isso. Dito isso galera, a gente tem aí a Hunter, né? Que é o mesmo motor da Classic, da Meteor, né? Motorzinho de 350 cilindradas com 20 cavalos de potência, 2,7 quilos de torque, né? Elas que vieram aí em duas versões, né? Com o Tripper Navigation, né? Que é um GPS que vem do lado aí do painel dela, né? Essa daí é simples, que o preço dela é R$19,900, né? Sem o frete, enquanto a outra com o Tripper Navigation, que é o GPSzinho, que fica mandando você vir aqui e vir ali a 300 metros, ela está custando R$21,900 e sem o preço de frete, tá galera? Galera, eu vou botar o preço delas nos comentários, fixar no topo aí, tá? O preço delas aí. Mas o preço do frete aqui em Brasília é em média R$3.000,00. Então assim, são motos para você rodar na cidade. São motos aí que vai, a velocidade que você está rodando nela aí para passeios é 100, 110. Ela tem o entre-eixos muito curtinho, tá? Na verdade, ela é uma moto muito pequena, curta, tá? Então tipo assim, para você rodar com garupa, com tudo aí, você vai rodar na velocidade de 80, 90. Essa velocidade dela aí, tá? Ela é moto para pequenos passeios, para a cidade. Ela é moto para quem quer fugir do estilo normal, tá galera? Ela tem um bom acabamento, tá? Eu achei o acabamento dela, as borrachas, muito top. O banco dela é bem confortável, esse banco dela. Só que ela é uma moto curtinha, tá? A Royal Enfield já tem uma gama de acessórios aí para equipar ela todinha. Já tem banco confort, tem os baúzinhos nas laterais. Tem tudo para equipar elas. Elas vão sair, eu acredito que o preço delas eu vou fixar no topo aí nos comentários. É por volta de R$ 24.700, R$ 24.900. Você vai gastar mais uns R$ 3.000, R$ 4.000 aí. Vai deixar elas top de linha. Show de bola. Mas são motos para quem quer um estilo diferente. Ela já vem aí com descanso central, ABS na roda dianteira e na roda traseira, né? A roda dela é de liga leve, são pneus aí a 17, tá galera? Vem com indicador de marcha. É um painel simples, tá? E não tem muita coisa não. Já vem também com a tomadazinha 12V, tanque 13 litros, galera, tá? Então assim, é uma motinha muito estilosa, né? Você vai ganhar aí no seguro, né? O seguro delas é mais em conta por não ser moto visada para roubo. Olha os acessórios aí nessa daí, ó. Essa daí já estão cheias de acessórios aí. Tudo já prontinho aí para quem quiser já levar ela toda equipada aí. Está cheinha. Os acessórios tem os preços meio pesados, tá? E agora foi a hora de eu sair aí com a Hunter, né galera? Galera, as Royal Enfield são motos estilosos, estilo clássico, retrô. São motos para baixa velocidade, em média 90, 100, 110, até 120 se você estiver sozinho, às vezes nas ultrapassagens. A Hunter, se você for uma pessoa acima de 90 quilos, rodar com garupa é velocidade 80, 90. E olha lá, viu? Então as Royal Enfield são motos de baixa velocidade. O que eu gostei na Hunter? Galera, eu achei muito top a embreagem dela. Muito macia. Macia, dificilmente você acha uma moto com a embreagem macia igual ela. Top demais. Show de bola. Uma boa aceleração. Uma moto aí para você andar no trânsito tranquilamente, sem medo de ser feliz, tá? Show de bola. Você pode estar apertando aí ela, que é uma moto aí de cinco marchas, né? É uma motinha pequena. Para você andar com garupa, a pedaleira do garupa, ela fica um pouco encostada na pedaleira do piloto aí, né? Então assim, é uma moto para viagens aí de pequeno KM aí, né? 300, 150. Quem for uma pessoa também muito alta, grande, não vai ficar confortável nessa moto aí, né? Ela é uma moto com guidom baixo. Então assim, é só para pequenos passeios mesmo. Claro, tem as pessoas que viajam nela, tem gente viajando até de bicicleta. Então ela vai para qualquer lugar também, mas não é o ideal. Mas fora isso aí, para o estilo dela, a proposta dela é isso aí mesmo. Ah, o cara, a moto é pesada. Cara, é o estilo da moto. A moto é um pouco mais pesada. É o estilo delas, das Royals. As motos na Royals são motos pesadas, para baixa velocidade e para pequenos passeios. A única diferente nelas que é para viagens longas é a Himalaya. O resto é cidade e viagens, pequenos passeios em 200, 300 KM. É isso aí, tá? A Royal Enfield é uma moto aí, é uma fabricante que vai atender muita gente. O público dela que compra as motos dela, tirando quem compra as Himalaya, está muito feliz e vai atender, porque eles não viajam de moto. É viagem escurta, galera. Então a Royal Enfield vai atender muito tempo o Brasil aqui, a galera, entendeu? Porque eles querem umas motos estilosas, diferentes do comum. Muitos voltaram a rodar de moto por causa da Royal Enfield, entendeu? Eles querem apenas dar pequenos passeios. Os preços não vão cair. Infelizmente, a proposta da Royal Enfield é elitizar cada vez mais a sua marca de motos aqui no Brasil. Por quê? Porque só tem ela. Só tem ela nesses estilos aí. Qualquer outra marca de motos que comece a trazer motos retro e clássicas nesse estilo, não vão dar conta ou não vão trazer motos nessa faixa de preço de 24, 25 a 30 mil. Não vão trazer. As motos da Trife e 400 que estão para chegar é de 39 para lá, 40. Pode ter certeza. Não vai chegar a moto aqui, uma moto clássica diferenciada na faixa de 25 mil, não, 24 de jeito nenhum. Eu não estou falando que tão barata, né? Porque a proposta, quando eles chegaram aqui, foi de melhor preço. Mas isso não vai existir, não. A média de preço delas vai ser toda vida esses aí, abaixo das que poderão vir, tá? E acima de uma Lande, de uma XRE, dessas motos 300 cilindradas que a gente tem aqui. A mesma, acima não, a mesma média delas. Mas fora isso aí, a Hunter 350 atende muito bem. Eu achei top de linha a motinha, muito bonita, tá galera? É ir fazer o teste rider e ver o que você quer da moto. O que você vai fazer com a moto. Qual é a proposta sua para a moto te servir. No mais, é rodar na moto aí. Show de bola a motinha. Vai comprar uma moto importada, pesquisa bastante. Vê se é a moto mesmo que vai te atender. Veja vários vídeos. Não compre uma moto por um impulso. Não compre uma moto se você tiver a mais de 100 km da concessionária. Uma moto zera, tá galera? Galera, curte, comenta, se inscreve no canal. Dessa força para nós aí. Forte abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo.